Oi, oi gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, estamos indo lá no shopping e é a primeira vez, gente, vou gravar pra vocês acompanharem tudinho. Acabamos de sair agora, vou mostrar pra vocês a estrada. Música Acabamos de chegar aqui, gente. Minha irmã tá aqui. Oi. Cadê o Daniel? Dá oi, Dan. É mudo? Oi, gente, tudo bem? Meu marido tá aqui. Cadê? Quer aparecer a ouvida? Aqui está lotado de carros, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de carro que tem aqui no estacionamento. As altas. Gente, você olha como está bem lotado. Gente, agora nós vamos estar aqui no lojo que só vende trem japonês e vou estar mostrando pra vocês. Olha, gente, o tamanho dessa bolsinha por R$70. Que isso, amor? Que isso, amor? Tá caro, viu, gente? Uma dessa aqui, lá na minha cidade, acho que compra de R$25. Só, né, irmã? Gira, essa loja que é cheia de variedade, viu? Que isso? Que isso? Que isso? Que cachorro. É pra gata ou é pra cachorros? Espelho. Hã? Espelho lá. Ó, Tamiris, que chique. Olha o tamaninho disso daqui, gente. R$80, viu? Eu mostrei. Vou mostrar aqui de novo pra vocês verem. Olha o preço. Olha essa aqui, pessoal. R$15,00. R$55,00. Não cabe no meu bolso, viu? É grande, não? Você nem entrou nesse. R$25,00. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tamiris, filho. Vamos lá, Tamiris. 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 Olha lá o bebê aqui O café é isso aqui Hã? O café é isso aqui, né? Olha lá, tá para aí Ele está dando um descanso Muito grande, viu? Cheio de loja chique aqui Mas se vir sozinho fica perdido, viu? Agora eu vou mostrar para vocês Depois a escada volante Pra quê? Meu rim, viu? Deixa eu mostrar aqui também Passada Quanto que é os óculos? Aqui é caro? Olha esse modelo desse aqui, gente, lindo Esse aqui, ó Mais quadrado, ó Será que combina? Olha esse, Thalines Esse é bonito Olha os preços aqui R$90,00, gente, olha que lindo Combinou mesmo, né? Olha, gente, os saltos Olha esse, como que é bem diferentão, viu? Não usaria não, viu, gente? Misericórdia Quem usa isso? Olha, essa aqui é bonita Qual o valor? Não tem preço, não? De graça R$80,00 Olha, tá falando assim agora Meu Deus Você já viu? Cadê? Meu estilo Aquelas meninas que fazem como é que chama? Vídeo Assim, ó É coreano Você sabe como é que chama? É lindo Olha os tênis como são lindos Qual o valor? R$160,00, gente, olha E o meuzinho aqui, gente, ó R$60,00 Passada Olha esse salto aqui, gente As blogueiras usam? As blogueiras usam, não sei não Olha isso R$239,00 Isso aqui é bonitinho, gente, ó As telinhas brilhantes Isso aqui é linda Quanto? R$45,00 Olha, né? As bolsas baratas Olha, Tamires Linda Bonita, né? R$139,00 Amei as roupas aqui da Rene, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês Outros lugares Ui! Temo! Ui! Você viu me? Estamos comprando aqui agora, gente Ingressos Eu tô assistindo o filme Os valores estão de R$3,00 R$19,00 e R$2,00 R$18,00 Mas nós pagamos R$6,00 Por causa que eu dei jovem Ainda bem, né? Vou mostrar pra vocês aqui O filme que a gente tá escolhendo Tá escolhendo os lugares aqui Tá Você tá com as duas carteirinhas aí, Sara? Hã? Tá com as duas carteirinhas? Tô Que foi, né? Meu cara tá choroso P10, P11, P12 Tá participando da escola Tô vendo Tô vendo Aqui é grande, viu, gente? Pô, nós temos lugarzinho ali, ó É Magic Games pra mostrar pra vocês É cheio de joguinhos Passa lá pra vocês verem Vocês vão pagar R$60,00 R$2,00 Vocês vão pagar R$70,00 e tantos reais pra assistir filme? Gente, isso vai assistir filme Ainda bem que a gente tem YouTube, Netflix A gente tá aqui pagando caríssimo Meu lanche Só tem coisa, ó Absurdo, viu, gente? Se saiu na Netflix Se saiu na Netflix A televisão zona lá Nós podíamos ir comprar pipoca Pro meio de sua casa Mas não tem a Netflix, sim Ai, tá Vocês vão pagar com o quê? Eu acho que minha irmã é rica Dinheiro Paga esse dinheiro? E o dinheiro? Três Passa dinheiro, não? Não Tá aqui A cara de Sara, pobre aqui, Sara Tô contando pra todo mundo aqui, ó Então, vou falar Três e pobre Olha, gente, esses outros filmes que tem aqui, ó Sorria de Terror, Orphan 2 Nós vamos assistir essa aqui, gente, ó Mulher Rei Não se preocupe, querida O telefone preto Avatar Chique, viu, gente? Nunca assisti um filme assim Ai, meu Deus Tirar esse óculos, né, gente? Já vai dar seis horas Eu tô aqui de óculos ainda, gente Tô me esperando aqui agora Agora são cinco e meia E o horário nosso do filme é seis horas Tô perdida Onde é que eu tô aqui? Ai, ai Essa coisa aqui é cara Não é nem coisa de pescar aqui Nem uma lanterna Eu moro na roça Gente, ele queria comprar aquelas coisas de pesca Mas não tem Eu já comei sorvete Tem coisa de pesca aqui, tem? Tem Aonde? Já tem que ir lá ver Já dá isso aqui tudo, gente É muito grande Eu vou mostrar pra vocês o Magic Games ali Pra vocês verem Uma calça ali Uma calça de 150 reais 150 reais de uma calça Não sei se ele corte Nossa coisa aqui é cara Nós vamos comprar um bolinete Uma vara Pra pescar E ainda isso que é artificial Uns 150 reais, viu? Gente, nós... Nós andamos de escada rolante, né, irmão? Quase caí Quase caí, viu? Nós chegamos aqui hoje Seis horas da manhã Descansando um pouco Nós dormimos o quê? Duas horas, praticamente Foi? Terminou, Itá? Tem gente, né? Muita Acho que nenhum parque de exposição lá Na nossa cidade Deixem de lotar aqui, ó Tá lotado, viu? Muito lotado Não pedi nada de mim comer ainda, gente Tô muito cheia Mas só querem comer Tomar um sorvete Isso aí, né? Maravilhoso, né? Vou andar naquela maldinha Das crianças, né? Será que é bom? Deve ser Esse é o lojo que vocês já comprou aqui? Costa por cena também? Sim Rica, gente Ó, esse é o lojo aqui, ó Com vocês e vocês lá Rica É rica, viu? Porque Tava de 200 e pouco Ó, se arrumando Olha lá, olha lá Olha isso aí A tela aqui Então ela tá aqui Você fala quanto? 72 72 reais, viu? Por isso, gente Ó, se tiver classe na cidade de vocês Vocês vão lá, procuram Que pessoas de até 30 anos Têm direito de pagar meia De cinema de qualquer lugar, viu? Isso aqui chama Ida Jovem É, não é a primeira vez Que tu é no cinema, né? O quê? Vou te ensinar Como é que você ainda nasce Com o outro, né? Isso aqui é a primeira vez Não se lembra, viu, gente? O que é isso? Vários jogos Agora vocês estão mil vezes sem óculos Só vi isso aqui e procurou propaganda Isso aí? Cheio de jeito, né? Meu café te dá uma bagunça Gente, estou no shopping Não comprei nada, viu? Você comprou o que, né? Hã? Você comprou o que? Comi nada, não comprei nada Comi nada Fizemos vários nada ainda Só estão aqui em bolsa Não sei se mesmo Com o ingresso do... É mesmo Acabamos de pedir um sorvete, gente É isso, amiga Agora nós também Correndo para assistir o filme Que já é R$5,55 Bom, viu? E barato, viu? Pagamos R$3,00 só E esse é mais Só sabe o que eu achei esquisitinho Que aqui não pega dinheiro E nós trouxemos dinheiro Tá passando cartão em tudo Difícil da vida Né? Mas é baratinho R$3,00 Boa de baunilha com doce de leite E o seu, né? Doce de leite Agora nós não incorrem para o cinema Neste mundo Existem heróis E resistem de luz Os heróis não matam pessoas Pois eu nado Gente, acabamos de sair do filme Acabou 8h20 Eu amei o filme Recomendo A Mulher Rei E o que você achou, vida? Sei O filme estava bom, né? Eu não achei uma loja Que vende trem de pesca Gente, nós se virou um shopping Não achou, viu? Uma barraca para a gente acampar Nem um tropeiro Fez um tropeirinho Que não tem E vocês acreditam Que nós pagamos R$12,50 No refrigerante Que só tinha R$500,00 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 Eu, mas meu primário Que nós tomava uma cópia De dois litros Vamos animar-se E foi isso, gente O vídeo de hoje Vou finalizar aqui agora Mesmo com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Dá tchau, gente Como assim Vocês estão atrasando? Tchau Tchau Pra trás Tchau Tchau